Senhoras e senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, cumprimento dos alunos da rede municipal, prazer ver você aqui nesta sessão, você aqui em escola, todo mundo é do nosso vereador João Alves, do vereador Leita, é o vereador Leita, é o vereador Leita, então, é dizer que é importante que a escola tenha essa missão de visitar os órgãos públicos e principalmente as sessões da turma, uma das coisas que eu imagino fazer a partir de janeiro, que os alunos conheçam mais o NITIER de vereador e de prefeito, teve um dia que os vereadores que eram aqui, só fugiram do tempo um pouquinho, tava aí o vereador Leita, essa barra da vereadora judeira, e a gente tava aqui, você lembra, o vereador dela, aí tinha 50 alunos aqui, aí nós perguntamos, quem quer ser jogador de futebol? Pode todo mundo levantou a mão, quem quer ser jogador? Ninguém levantou a mão, quem quer ser prefeito? Só um levantou, né? E aí, de qualquer maneira, é importante a presença dos alunos aqui pra conhecer o funcionamento da casa. Senhor presidente, chegou essa casa, o orçamento do ano de 2013. Essa é a curiosidade da legislação, é curioso e acho que tem que ser necessário que a gente volte ao orçamento público e antecedência. Mas é bom saber, por exemplo, no momento atual, que o diretor manda pra casa e que o outro diretor vai executar. Esse orçamento que vai ser votado, vai ser gerido por uma nova administração que o povo escolheu na Azul, que tive o privilégio de ter se escolhido pela concorração. E realmente, pelo que eu vi aqui, já antecipa alguma coisa que eu pretendo só citar a Câmara aqui, muito, né? A partir de janeiro. Como bem falou o governador Sérgio, a agricultura é um setor que eu acho que precisa de um maior aporte. Acho que o setor de habitação também vai merecer um melhor olhar. Acho que, enfim, uma coisa que não cabe também a nós, é, a, vamos dizer, a contração de mais gastos ao Executivo. Nós, com o governador, não temos o direito, mas temos o direito de fazer emendas ao orçamento também. De qualquer maneira, o orçamento vem sendo votado dessa mesma maneira. Acho que era um dever do Executivo, dar um pouco mais de participação popular ao saber, buscar um pouco mais de diálogo, comunidade, buscar um pouco mais de ouvir o que a comunidade vai dizer. Acho que tem algumas, algumas comunidades, que merecem pela atenção e vejo também que a coisa é feita de uma maneira um pouco automática. São repetidas até, que um, de um, de um, de uma lendatura para outra e de um ano para outra. Não é mais que pouca coisa muda na digitação, no sabedro e tudo mais. Então, de qualquer maneira, acho que o orçamento tem que ser votado, acho que aquilo que tem para ser cumprido tem que ser cumprido, né, mas fica aqui a minha sugestão. E é essa sugestão que fiz durante os três anos que fui vereador, né, que tenho sido vereador. O orçamento tem que ser cumprido, né, que o orçamento tem um pouco mais de participação popular, né, e acho que também tudo aquilo que eu falei aqui, tem uma propriedade de coerência, né. Não tem que procurar qualquer prática aqui, não tem preguete, né. Mas, de qualquer maneira, fica aqui o sugestão, né, e acho que esse orçamento poderia ter sido, até bem tanto pela Câmara, né, esse orçamento da executiva, a Câmara tem os votos. E o executivo é que poderia ter dado como uma participação popular, ver, e ver o que poderia ser incluído aqui, com os ouvidos voltados para a comunidade. O que eu acho que é isso, né, mas esse é uma reclamação que não só o meu, era no Céu Henrique Arcox, o Altair, que fica apenas uma lega, né, que a gente dê um bom marco de vida ao alçamento, que a gente gosta, primeiro ele apenas, de pedir, ouvir o bom marco de unidade, Eu acho que é isso que seria importante para avançar. As considerações que eu tenho que fazer é mais com relação à agricultura, que eu acho necessário. E o Rio, que os repassos da agricultura são naturais, legais, né? A Secretaria de Educação é que realmente deve gastar mais, por conta dele, das obrigações constitucionais e legais. Mas algo que mais tem uma atenção seria, certamente, a gestora de agricultura que mereceria uma melhorar ou, quem sabe, uma otimização dos recursos em ação empregados aqui, que a gente não vê com muita clareza nos resultados sociais. De outra maneira, fica feito aí o alerta. Eu gostaria, pelo menos, que me avistei dessa avaliação. Obrigado. 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 e eu estava falando com a minha loja que abordei, ele é o prefeito do próximo ano, e dizendo o seguinte, é uma questão em que ele tem que pensar muito bem como é que ele vai votar, porque é a peça que eu acho que vai ser mais modificada no próximo ano, vai ser essa situação da metade que vai votar. Porque vai entrar um novo modelo da administração. Ele vai ter uma outra perspectiva administrativa para cada setor, e o prefeito pode se fazer as modificações necessárias, dentro da perspectiva também de emendas e verbas que o município irá receber permanentes do Estado e da União, e aquelas também que venham de bases parlamentares, de bases ministérias, do governo federal e secretário do Estado, que não são permanentes, mas nós sabemos que com o esforço do trabalho do gestor e da Câmara dos Vereadores, tem como apostar esse recurso para o município. Então eu acho que, nesse momento, eu tirei a ideia da peça que eu disse, e passa para o momento de uma peça que irá ser modificada, não apenas por uma situação de achar que está sendo beneficiada ou não, mas por uma questão administrativa de poder, que vai ser atualmente a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Então a questão que eu quero que se reflita, o que passou por essa casa aqui foi da parte legal, a parte federal, está tudo ok, está legal, tem que ser realmente aprovado ou não, pode os vereadores aqui concordarem ou não, mas eu acredito que a moça que tem que ser aprovada por essa casa, por unanimidade, pela suportança que tem para o município, para a administração, se tem um aumento salarial para o professor, se tem um aumento para o professor, se tem um aumento para a gente, se tem um aumento para qualquer coisa, vai vir daí, mas quem vai decidir? Quanto vai ser dado para o respeito? É o prefeito principal. Então, eu quero publicar ao prefeito eleito todas essas concordâncias ou situações dele no orçamento. Só as considerações que eu também faço a verdade. Eu acho que, por exemplo, a minha moça passada de inspeção é semelhante ao dinheiro do ano passado. No ano passado, com outra questão de coerência, eu peguei a mesma coisa, eu estou pregando nesse ano também. Mas também não quero atrapalhar, até porque o orçamento tem prato. O orçamento é o que serve, é isso, é essa. E não quero ser empecilho para a aprovação do orçamento, de maneira alguma. Eu acho que, respeito, ele tem a visão da boa questão, é natural que a outra questão impureza sua visão, e realmente vai ser feita assim. Como também não quero causar preguiço para a aprovação do orçamento, e até confesso que como eu não sei qual vai ser a aprovação dos concorrentes, eu não gostaria de ver esse motivo para que esse orçamento seja desaprovar. Eu declarei inicialmente pelo voto da abstenção, mas vou voltar pela aprovação do orçamento, e até pelo voto do liberador, o orçamento tem que ser votado por dois, três, três. E eu, no governo do liberador, eu gostaria também que esse orçamento eu poder declarar. Mas eu vou complementar essa palavra, pois faço a solicitação dessa aprovação da imunidade aqui no denário, e já peço apoio para os que estão hoje aqui, sim, para retornar essa casa, já peço apoio para a modificação que você vai fazer. Então, eu queria que a gente se iniciar, eu queria que a gente não me peguei, porque no ano passado mesmo eu voltei com o orçamento, eu contentei que tem um ouro de terço, mas de qualquer maneira, eu fico apelo aí para os erros que voltaram em janeiro. A gente conversava, comprometi inclusive, e me reuni com a Câmara, pretendo fazer com a audiência pública aqui, e aproveitamos de focar, e se houver tempo há, a gente poder fazer aqui nos vários lugares da cidade, conversando com a comunidade sobre algumas mudanças que a gente tem que fazer, mas... e provavelmente a mudança é do mundo em janeiro, no março do fim de janeiro ou no mês de fevereiro. Talvez não tenha tanto tempo há, porque a gente percorre em todo o início. Isso vai ser uma tarefa para o ano, para o fim de 2013. Mas, de qualquer maneira, a rede do orçamento, eu gostaria de ser motivo para a desaprovação do orçamento. É lógico que cada vereador vai ter o seu convencimento, mas eu fui convencido de que devo voltar a favor do orçamento, as mudanças que tiveram que ser feitas, que sejam feitas a partir de janeiro. Então, gostaria de devolver a minha opinião e votar favoravelmente ao orçamento. das comissões aqui da Casa, há uma mentira dos parceiros. Realmente, elas se adiverem aos aspectos da lei constitucionais exigidos pela lei. A minha posição em relação a essa votação é a mesma em relação à votação do ano lançado. Eu acho que essa gestão do orçamento é uma questão muito séria para ser trabalhada da forma como vem sendo trabalhada. Isso aqui exige dos gestores principais um compromisso com a sociedade. Realmente, aqui se traduz o que, quais são as necessidades do município e da sociedade. Então, por conta, justamente, eu achar que aqui não contemam esses aspectos, eu continuo atendo com o meu voto de abstenção. Aprovado, 2, 4, 6, 8, 9, Aprovado o novo rolo com 2 votos de abstenção, vereador do Céu An offerto Céu An pecador. Nós vestimos aoule na matéria, uma hora em um dia. Ninguém inscrito, mas ficasse pessoal, dê um porcêara. Espera pela 11 e para você. Só para lembrar, dia 24, o aniversário do assassinato da professora Sérgio, e a professora Sérgio da Lei da Amazônia foi assassinada aqui na Guadirava, e foi aprovado no ano passado o projeto de lei de nossa autoria, instituindo dia 24 de outubro como dia de enfrentamento a violência contra as mulheres no município de Maranhão. Também, não sei se vai haver algum ato, até porque eu não conversei com, principalmente com o pessoal desse problema, que sempre teve a freia desses movimentos em defesa do direito da mulher e das mulheres, mas também foi haver, também lá em Vassouras, na capela lá de Vassouras, a missa de dois anos do falecimento da professora Sérgio. A minha família convida a todos para se fazer presente às 19h do dia 24, quarta-feira. Presidente, é só sobre dois temas que o senhor Fernando Sérgio falou e eu falei. Primeiro, o caso do assassinato da professora Sérgio ficou criado... Qual foi o dia, né, professor? Não, mas foi a conta específica, o dia de enfrentamento a violência. Eu pretendo criar o dia da cultura de paz em Maracuá. Então vai ser um dia que a gente vai poder fazer um grande campanho em todo o município com a cultura de paz. Porque a violência a gente não combate só com a polícia, a gente combate a violência e combate na cabeça dessas crianças e jovens uma nova cultura. Hoje a cultura é violenta, né, o trânsito é violento, o futebol é violento, tudo que a gente vai viver tem um pouco de violência. E aí a gente precisa criar um confininho de paz. Eu pensava nem ser o dia do assassinato da professora Sérgio. Mas não foi criado. Vossa Excelência foi? Estou chamando de Vossa Excelência só até dezembro. Depois de dezembro você não vai mais Vossa Excelência. É, você será a Vossa Excelência. É brincadeira. Não, é o seguinte. Mas aí a gente tem que pensar em outra data para esse dia da cultura de paz. Eu imagino que você... Era uma data interessante. Dia do enfrentamento à violência à violência. E outra coisa que eu gostaria... Eu estou vendo essas crianças, uma coisa que eu tenho ideia. Complementar o nosso velho amigo Paulo é... Um monte de preto, o resto do soco. Nada do nariz. E eu queria dizer que nós vamos criar uma coisa na administração. Não se eu vou no programa ainda. Mas talvez um dia na semana, ou a cada 15 dias, nós vamos consortear ou pegar pela nota um aluno da lei municipal, ou dois alunos, para acompanhar o dia dia do prefeito. Daí vai passar o dia para o prefeito, para ver o que a gente vai falar. Aplausos. 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 Não é, na sala? Pode. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Bom dia, essa equipe que está aqui na sala de aula, a professora Fábio, fez esse trabalho de eleger o variador e o presidente da sala de aula, foi da escola, foi da sala de aula. Aplausos 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 Enfim, eu queria só para falar, para parabenizar esse nome ao Rodrigo pela iniciativa de escolher o prefeito Velho Amorfo. E a verdade é que eles escolheram e dar a preferência deles. Acho que essa forma tem que liberar os alunos para que eles tenham algum conhecimento que é melhor para a sociedade. Independente se é o melhor do prefeito ou não, eles têm o direito de escolher, porque é isso. E divulgar isso claramente, sem nenhum tipo de... Eu falei, ela suporta que a escola tenha feito essa eleição. E aí fica feito já aquele desafio. Já vocês estão aqui, eu me comprometo a primeira escola sem a Mara Rodrigues. Estou aí dois ou três alunos para acompanhar o dia do prefeito, ver o que o prefeito faz, ver o que o prefeito deixa de fazer. A Tainara, né? A Tainara, né? Ficava eleitoral forte lá na parte. Então, eu queria finalizar agradecendo, né? Vamos criar um outro programa que vem com o compromisso da primeira semana da Mara Rodrigues. Até para que os alunos possam se familiarizar um pouco mais com a política. Possam saber o que existe na política. Possam ver que a política vai além dos escandos que a gente vê na televisão. A gente vê aquela coisa lá em casa e leva lá no seu tempo, mas não sei se vocês vão saber que os vereadores trabalham, que o prefeito trabalha, que as coisas são difíceis realmente. Nem tudo é do jeito que a gente imagina. E vocês seguirem isso na pedra. Eu tenho certeza que vocês vão poder ter um pouco mais de familiaridade com a política. Vocês vão ver que o vereador Aliciar como é que atua. Vão ver o vereador Leandro, né? O vereador Marjosa, o vereador Antônio, o vereador Romano e todos os vereadores que foram eleitos que vão poder honrar bem os seus mandatos, tá certo? E esperar aí para o nosso prefeito na próxima ele vir, né? Tá certo? Tá com você agora. Valeu, prefeito. Obrigado. O senhor vai falar o prefeito. O senhor vai falar o prefeito. Samuel? Beleza. Srs. vereadores, nome do prefeito Ásia. Eu até falei aqui com o nosso presidente, hoje a votação é o orçamento, mas ainda está um pouco cedo. Eu só citei aqui do presidente que, no final, quando a gente vai dar todas as votações, a gente abre um espaço aqui de cinco minutos para o prefeito e para o vereador eleito lá do colégio, para que a gente possa expor aqui para todos nós e até para a gente conhecer melhor já as propostas, porque isso é importante. Já aconteceu um momento quando fez aqui na Câmara e foi muito importante porque o prefeito trouxe as propostas, o vereador trouxe outras propostas e até quem sabe se vossa excelência possa aproveitar a partir de janeiro as propostas e trazer aqui por esses outros alunos que, com certeza, eu sei que todo o empenho tanto da direção da escola quanto dos alunos e vieram nesta manhã prestigiar aqui a nossa sessão. Então, né? Bom grato que, se estivesse o presidente, atendendo que a nossa solicitação abrisse esse espaço no final do trabalho e que a gente possa ouvir os dois, tanto o prefeito como o vereador eleito e o colégio. Presidente, já vai partir para a primeira, né? Segunda votação. Tá aí o prefeito e o vereador? Quem é o prefeito? E o vereador? Quem é o prefeito? João три, vereador. O vereador apresenta a cana. Escolhe um vereador e um prefeito. O prefeito e o vereador? Pode ser mais. Pode, pode ser. Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado, senhor presidente.